O sempre polêmico John McAfee se ofereceu para hackear o iPhone de uma pessoa acusada de terrorismo. Para quem não acompanhou esse caso, vamos contextualizar. O FBI conseguiu na justiça uma ordem para que a Apple ajudasse o órgão a quebrar a criptografia do iPhone de um suspeito de participar de um atentado terrorista que aconteceu em San Bernardino, na Califórnia. O atentado causou a morte de 14 pessoas. A quebra da criptografia seria feita com o que se chama backdoor. Backdoor é, simplificando, uma maneira de passar por um sistema de segurança e controlar um sistema remotamente. Assim, eles conseguiriam vários dados que ajudariam na investigação. Mas a Apple, por meio do CEO Tim Cook, afirmou que já forneceu as informações necessárias para essa e para outras investigações e que fazer isso pode abrir um precedente para expor as informações dos usuários mais do que o necessário. A Apple ganhou o apoio da Google e de outras empresas nessa questão. Aí apareceu o John McAfee na jogada. Ele se ofereceu de graça para quebrar a criptografia do aparelho. McAfee afirma que trabalha com os melhores hackers do planeta e que eles podem quebrar o aparelho do acusado de participar nos ataques em três semanas. E algo interessante que ele afirmou é que se a Apple fornecer para o FBI a tecnologia de quebra de criptografia, isso é o mesmo que dar ogivas nucleares para os inimigos dos Estados Unidos. E isso é o começo do fim para eles. Porque aí entra a desconfiança no FBI, já que o órgão diz que esse backdoor seria utilizado apenas uma vez e somente nesse telefone. Há quem não acredite nisso. Os críticos afirmam que dar um backdoor para o FBI é como dar uma chave mestra que pode abrir milhões e milhões de portas. Aí que está a motivação do McAfee para que o FBI não tenha essa tecnologia. Esse caso divide opiniões, porque há quem concorde na obtenção de dados para uma investigação de terrorismo, mas há quem discorde dessa quebra de privacidade. Confira também a notícia aqui embaixo no Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição do vídeo.